É galera, o dia tá chuvoso aqui em Portugal, em Aveiro. Tá chuvoso, muita chuva. Fala galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal TV Vlogs Igor, morando atualmente em Portugal. Seguinte galera, é um vídeo bem diferente. Tô né? Fala galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal TV Vlogs Igor, morando atualmente em Portugal. Bom gente, sabem ou não sabem o que está acontecendo. Isso daqui é um agradecimento pra todos vocês que estão me acompanhando nesse canal no YouTube. A gente acabou de chegar aos 500 inscritos. Pois é, a gente evoluiu muito. E aí, meu, a gente subiu muito, muito rápido. A gente tá com 596 inscritos. Meu, é muita gente, caraca, é muita gente, meu, é muita gente, velho. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão me apoiando nesse canal maravilhoso no YouTube, TV Vlogs Igor. Agradecer essa oportunidade que estão aqui me assistindo. Meu, eu tô muito feliz de verdade. Mas, e nessa novidade também no YouTube, cara, a novidade que também quando a gente chega aos 500 inscritos, a gente, nós temos a nossa área de comunidade. Cara, a nossa área de comunidade tá top demais. Então, se alguém tá vendo esse vídeo aí, vai nessa comunidade aí, é só clicar na comunidade. Tem cada, nessa comunidade, vocês podem comentar lá, vocês podem conversar comigo lá na área de comunidade. É isso mesmo, galera. Lá nos comentários, lá no comunidade. E também lá eu posto fotos, vídeos, enquete, tudo, galera. É muita coisa que tá lá na comunidade. É só vocês entrarem tudo direitinho lá na comunidade. Vocês vão ver o que eu tô postando lá. É top demais, eu tô aprendendo a usar. É, 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 cara, é muito, é muito legal mesmo nessa área de comunidade, tá? Só clicar nessa área de comunidade e vocês vão lá mandar os seus comentários. E, e lá eu vou colocar as ideias. Vídeo também, se vocês ajudarem a colaborar nessa YouTube também, me ajudará muito nessa comunidade. E, é só acessar a área de comunidade. Beleza, gente? Cara, a gente subiu muito rápido e, meu, nem tô acreditando que a gente tá 596. É muita gente, galera, é muita gente. E a novidade, segunda novidade, nós temos um shorts. Eu tô começando a fazer um conteúdo de shorts, galera. É, meu, tá visualizando muito, muito shorts. E eu tô produzindo os shorts, um vídeo de 1 minuto, pra quem a galera tá curtindo demais os shorts. Então, eu vou fazer um vídeo de 1 minuto de shorts. E, é, 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 cara, é tão gostoso. É só fazer, não é pro câmera que eu tô fazendo, não é pro câmera, e sim pro celular. Você pode pegar seu celular e lavar os shorts. Faça isso pro seu canal no YouTube, gente. Cara, é muito massa. E agradecer essa oportunidade, gente. Meu, a gente subiu muito, muito rápido, assim, do nada. Disparou, assim, ó. Mano, disparou completamente o canal no YouTube. E a gente disparou. Meu, eu nem acreditei que a gente estamos chegando aos 600 inscritos, assim, do nada rápido. Do nada. Então, galera, a gente tá chegando aos 600 inscritos. Vão lá, galera, se inscreva no canal, pra gente chegar aos 600 inscritos. Cara, tá muito rápido, muito rápido, assim, o shorts tá rápido. Não sei o que tá acontecendo, meu. Velho, tá subindo muito rápido com essa produção de shorts. E, cara, é muito gostoso de fazer esses shorts. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. De agradecimento de cada um de vocês que estão me apoiando lá no YouTube. E também nas minhas redes sociais. Tá pouca gente lá, tá. Tá pouca gente me apoiando lá, pô. Eita, que acabou a luz. Galera, desculpa pela queda da luz. Acontece isso. Acontece isso, acontece. Mas, enfim, agradecer essa oportunidade que vocês estão me apoiando nesse canal no YouTube. Mas, o que importa é que vocês estão me acompanhando lá no YouTube. Mas, tem pouca gente me apoiando lá no Instagram. Mas, eu quero muito que vocês seguem lá nas minhas redes sociais, por favor, gente. É muito importante pra vocês lá, porque lá eu posto os vídeos. Posto o health. Posto, cara, vai lá. É só me seguir lá, beleza, gente? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse agradecimento, dá seu like aí, fortalece o canal. Se inscreva no canal, que é muito importante, beleza? Ativa aí no sininho pra não perder os próximos vídeos, demorou. E compartilha esse vídeo, que é muito, 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 muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa. Comenta, gente. Então, é isso, gente. Muito obrigado vocês terem assistido. Obrigado que vocês estão me acompanhando no meu canal no YouTube. A gente tá, tá assim, ó, aos 596, cara, tá? A gente tá próximo aos 600 inscritos. Então, galera, vai se inscrevendo no canal. A gente tá próximo aos 600 inscritos. Tomara que a gente já vai pro rumo ao mil inscritos de 2023, hein? Tomara, gente. Tomara. Então, é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Valeu, gente. Um forte abraço, valeu, falou e eu fui!